A noite de gala que serve para premiar e homenagear também o desporto universitário em Portugal. Como é que veio o desporto universitário em Portugal? Viu aqui numa noite em que tudo parece bonito e tudo parece encantado. É esse realmente o estado do desporto universitário no nosso país? É bonito e é encantador de facto e é justo que se preste o tributo àqueles que durante o ano deram muito de si. Uns mais visíveis que outros têm este momento de reconhecimento público e a FADUD está naturalmente parabéns por esse gesto. O desporto universitário é um dos segmentos vitais do desenvolvimento integrado do desporto em Portugal. Daí que tem sido uma preocupação em parceria com a FADUD a promover precisamente um seminário sobre o mesmo, que é um dos documentos de trabalho neste momento em discussão junto de todas as federações e do movimento associativo em geral no Conselho Nacional do Desporto para desenharmos uma reivindicação também da FADUD a um dos anos desta parte, um plano nacional do desporto, neste caso pensado a três ciclos olímpicos e paraolímpicos. É fundamental porque da base ao alto rendimento temos várias fases e não podemos deixar que o desporto universitário, por qualquer problema que possa ser ou acontecer, mais conjuntural ou mais estrutural, faça com que muitas pessoas que tiveram hábito a prática desportiva o deixem de ter. E esse gap tem claramente que ser colmatado e temos a trabalhar em conjunto, governo, ensino superior, desporto, juventude e a FADUD.